A história que vou lhes contar hoje se passa em um lugar, um lugar totalmente diferente e cheio de personagens e coisas totalmente diferentes do que você já viu Mas chegou um dia que um reino inimigo invadiu o reino encantado e aí houve uma grande guerra E agora, Rony, o que nós vamos fazer? Cadê a joia? A maioria dos nossos soldados que eram para estar aqui dentro dessa casa estão sendo todos mortos Nós temos que nos enganar Daqui para um tempo, se nós achar nossos cristais, achar não, nós temos certeza que nós vamos achar Meu Deus, as fadas Olha as fadas! Olha as fadas! Então bora lá! Vamos lá! Vamos lá!